Salve Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, eu já estou trazendo um produto muito especial para vocês conhecerem Era um equipamento que eu estava louco para colocar as mãos e finalmente ele chegou aqui no Brasili Geeks Estou falando do T-Book 16, um tablet importado, ele foi enviado pela GearBest Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo caso você se interesse E o legal dele é que ele traz dois sistemas operacionais, tanto o Android quanto o Windows 10 É isso mesmo, na hora que você liga esse tablet, ele te dá a opção de você escolher entre o Android 6.0 Marshmallow e o Windows 10 Ele traz os dois sistemas para você usar de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua preferência Além disso ele vem com uma CPU Intel Atom Quad Core, traz 8 GB de memória RAM Inclusive é muito engraçado você ver um tablet Android com 8 GB de RAM, mas tudo bem E também vem com duas câmeras e um visual muito, mas muito inspirado no Surface da Microsoft Vocês vão ficar impressionados com isso, mas está valendo porque ele é muito bonito Bom, e agora fica aí com o unboxing, veja o conteúdo da caixa e também as impressões do T-Book 16 depois da vinheta Bem galera, então aqui está o T-Book, que é um tablet que funciona com Windows e com Android Um produto bem interessante e eu já desembalei ele, já tirei ele da embalagem Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, eu gostei dessa embalagem de proteção que vem em alguns produtos Eu acho bem legal, porque ela realmente protege, viu? Gostei, tanto que vou guardar aqui para usar para algum outro produto Acho show de bola quando a Gearbest manda aqui nessa embalagem E aqui está o equipamento Vejam só que ele não tem marcas de danos da caixa, a caixa não está amassada nem nada E está aqui, esse produto está na cor cinza Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante Só aqui, olha, T-Book 16, 64 GB e o número de série Bom, então vamos aqui tirá-lo da caixa, para a gente conhecer, que eu estou ansioso para conhecê-lo Ah, está aqui, olha Mas ele vai ficar aqui de lado, para a gente ver o que mais tem aqui na caixa Opa, vou tirar aqui Bom, aqui não temos um carregador, temos só um cabo USB USB É um cabião proprietário, USB numa ponta e um conector proprietário na outra Ele é até grossinho, né? E aqui você carrega um carregador de smartphone, por exemplo Não sei se a minha versão veio sem o carregador, se todos vêm assim Mas depois até eu tento me informar a respeito disso E aqui temos o que? Os manuais? É isso mesmo, vários panfletos, né? Deixa eu ver aqui Regra de garantia, que infelizmente não vale muito aqui para o Brasil Caiu um papelzinho também, acho que era um selo Um lembrete aqui, lembrete útil Manual de instruções E aqui outro manual de instruções Nossa, dois manuais Legal que eles estão em várias línguas, é isso mesmo Mas muito provavelmente não tem um português Eu não vou nem abrir, porque aqueles manuais formato mapa E aqui o tablet Vamos tirá-lo aqui na embalagem Vejam só Meu, ele lembra muito o Surface, né? Olha, meu, é inspirado, né? Vamos dizer que ele é inspirado no Surface Impressionante isso, inclusive ele tem duas câmeras Três, ó, frontal e traseira também E essa partezinha traseira Ó, você abre Tá vendo, ó? Ele tem uma proteção Para você Deixá-lo aqui Ele é um suporte para o tablet E vejam que também Ele tem aqui na parte de baixo Um conector magnético Para você colocar um teclado nele Tem um teclado para vender também Na loja da GearBash Eu vou deixar o link Eu acho que é bem interessante É bem mais interessante você comprar O T-Book Com o teclado também E é inclusive naquele formato mesmo do Surface Aqui na lateral esquerda Isso, é esquerda Temos a entrada USB 3.0 Uma entrada USB tipo C Olha que interessante Entrada de força Saída micro HDMI E aqui o que seria? Acho que uma entrada para cartão de memória, né? Aqui na parte superior temos botão Liga-desliga de volume E aqui no outro lado Na lateral direita Temos dois alto-falantes Aqui já mostrei para vocês Temos a câmera É a câmera traseira E mais uma câmera frontal Tecla Windows Vamos ligar aqui Ver se ele tem alguma energia E aqui vocês vão ter uma surpresa Olha só Olha só Você pode escolher o sistema operacional Vamos primeiro no Android Escolher aqui o Android Tá ok Então O legal do T-Class Do T-Book 16 É que ele vem Com suporte a dois sistemas Tanto o Android Se eu não me engano o 6.0 Quanto o Windows Acredito também Que o Windows 10 A gente vai descobrir Ele está ainda com uma película Eu não sei se eu tiro Se eu não tiro Para proteger Acho que eu não vou tirar não Tá bem legal Uma película que não atrapalha a visão Tem umas bolinhas só Mas no geral Tá bem legal E é isso mesmo Galera Olha só É um tablet Botões virtuais Tem volume menos Tem volume menos e volume mais Também Tem opção para você tirar screenshot Aqui o menu de aplicativos Legal que ele não tem muitas coisas Olha Não vem muitos aplicativos pré-instalados Aqui o menu De notificações Meu Muito legal isso E vamos ver aqui Nas configurações Vejam que ele está Em inglês Tá Depois eu vou ver Se tem português Aqui para a gente Ó Vamos dar uma olhada Ver se tem português Olha só Português do Brasil Então Opa Tudo traduzido agora Para o português do Brasil Legal E vamos aqui Conferir a memória Deixa eu ver aqui Olha só Temos Nossa senhora É 8 GB de memória RAM Isso Num tablet com Android É impressionante Tá aqui 8 GB de memória RAM E tá tudo disponível Aqui em armazenamento Ele está mostrando 20 GB É isto 20 GB Estranho, né? Será que ele Essa versão aqui Só tem 32 ou 20 GB Vamos descobrir daqui a pouquinho Da gente acessar A parte de Windows E confirmando aqui O Android Então aqui Sobre o tablet Tá aqui ó Android 6.0.1 O Marshmallow Não sei se tem atualização Para o Android 7 Mas A versão 6.0 É uma versão recente Né? Dá para se divertir Bastante aqui Com o TBook 16 Cara Bem legal isso Vamos aqui Reiniciá-lo Olha só Galera O Windows Aqui sendo Iniciado Será que está Em chinês? Vamos ver Ou será que está Em inglês? Olha está em inglês Legal E é interessante Que ele já vem Pré-instalado Já está pronto Para uso Você só Inicializa aqui E é um Windows Completo mesmo Vamos ver Qual que é a versão Vejam que tem Algumas coisas Aqui em chinês É possível Você instalar O Windows Em português Mas acredito Que deva ser Uma tarefa Mais complexa Pelo fato dele Trazer dois sistemas No mesmo equipamento Então Talvez seja melhor Conviver aí Com o Windows Em inglês Que dá para usar Em uma boa É questão de costume Né? E olha só As configurações Processador Intel Atom Z8750 Rodando a 1,6 GHz 8 GB de memória RAM Sistema de 64 bits Tela com suporte Até 10 pontos simultâneos E aqui mostrando 33 GB livres Deve ter duas partições Aqui Por isso que ele tem Um total de 64 64 GB Mas está aqui Um tablet com Windows 10 Deixa eu tentar Acessar aqui A resolução da tela Para a gente ver Está aqui Resolução Full HD 1920x1080 Pois é Para vocês verem Um equipamento barato Como esse Como o T-Book E com uma tela Full HD 1920x1080 pixels E tantos notebooks Caros Sendo vendidos Aqui no Brasil Com tela HD É uma situação Complicada Né? Eu acho que Passou da hora Dos equipamentos Nacionais Virem aí Com uma tela Com no mínimo Resolução Full HD Porque a diferença É notável Está certo que Não é uma tela Com qualidade excelente Mas é muito boa É superior A maioria dos Notebooks Vendidos aqui No Brasil E traz aí A resolução Full HD E é isso aí galera Esse aqui foi O unboxing impressões Do T-Book 16 Esse tablet Bastante versátil Rodando Android E Windows 10 É Essa tela aqui Full HD Eu não sei qual Que é a dimensão dela Acho que são 11,6 polegadas Mas eu vou colocar O tamanho certinho Aqui na descrição Desse vídeo O legal é que Além dele rodar Dois sistemas Ele é bem construído Tem aí Esse suporte Para você poder Apoiá-lo na mesa É possível você Usar o teclado Também Inclusive recomendo Que você Compre o teclado Caso você Compre o T-Book 16 Eu acho que Vai ser bem mais funcional E claro Vamos fazer uma análise Completa Desse tablet Olhar a bateria Performance Como é que é o desempenho Com Android E com Windows 10 Vamos ver se ele vai rodar Bem os aplicativos Android Já que Esse Android Será rodado De forma emulada Porque ele vem Com processador X86 Mas é um produto Bem interessante Eu estava bem curioso Para colocar as mãos nele Agora vou poder brincar Bastante E claro Vou fazer uma análise Completa Para trazer para vocês Para vocês Begeeks Poderem acompanhar também E lembrando mais uma vez Caso você se interesse Pelo T-Book Eu vou deixar o link dele Aqui na descrição do vídeo Tanto do T-Book Quanto do teclado Para que você possa Eu vou comprar Só o tablet Eu vou comprar os dois E conhecer um pouquinho mais Desse tablet Bem legal Que roda o Android E também o Windows 10 Bom galera É isso aí Vou ficando por aqui Mas já sabe né Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreva no canal Do Brasile Geeks Torne-se um Begeek Você também Obrigado pessoal Um grande abraço E a gente se vê No próximo vídeo Falou